e fala aí galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do resgatando o play 2 e dessa vez aqui galera estamos com um game chamado The Warriors que é The Warriors alguma coisa assim é que é um game foda pra caramba e só rola porrada tudo que é errado acontece nesse jogo cara mas enfim galera o game é incrível vale muito a pena conferir o vídeo para quem é fã do jogo e de play 2 ainda tem emulador jogue e galera em específico nesse vídeo eu queria mandar um salve para o Thomas comentou no último vídeo lá várias vários games muito da hora sugeriu um tipo de série que era tipo os melhores games do play 2 e tá no progresso esses jogos tô vendo aqui como a gente pode fazer para gravar e o Bruno que sugeriu Eita Karolski que sugeriu o game True Crime cara que é outro game muito foda e galera já sabe né se tem um game que você quer ver por aqui comenta aí embaixo bora conferir esse game incrível já sabe né deixa seu like se não for inscrito se inscreva e galera vocês são demais bora pro vídeo galera peço desculpa pra você se indicar alguma coisa um pouco diferente meu Deus o Ronaldinho tá aí cara Eita Karolski que mataram num grave acho que é aí começa o game em Eita Karolski curtir esse tipo de fã de cinema cara Eita Karolski que é um saco de batata no chão tá olha o cabelo desse viado Eita Karolski que é um saco de batata no chão tá olha o cabelo desse viado Eita Karolski não já tô curtindo o game não tô falando dele tá sei que a movimentação um pouco estranha olha isso aqui Eita Karolski e cara de bunda que ele fez A cara de bunda que ele fez Esse side a Coney Island is all warriors Turf The East side ain't but we'll get into that later Right now we're gonna need some cash Cabe o café Tá, já passamos Caraca, que soquinho forte, mano Vou pegar Pega, pega, pega E os alarmes? Não é ruim, mas vamos ver se você pode roubar alguns radios de carro Se for do carro, o raio do carro Quero roubar a loja Quebrar de novo Quebrar, quebrar tudo Quero roubar esse carro aqui Legal que o radio está na porta, mano Quero quebrar Roubar Tá, vou girar Legal, cara Se a gente girar eu peguei Parabéns Ali não é que ele... Vou tirar uma chave de nada Olha o trem, vindo aí Opa 15 dólares no rádio Tá Bom, agora você vê aquele cara lá Eu quero que você vá roubar esse cara Ah não, pera aí Deixa eu roubar outro rádio também Roubar Estão perguntando onde ele está ficando tudo isso Ou é melhor deixar para lá Opa E aí? Pelo que ele está ficando... Ah... Eu preciso achar um jogo de bola rápido O que você tem para mim? Que isso? Ah... Ah... Preciso achar... Onde vibra Vamos lá Vamos lá E eles saíram calmamente Como se nada tivesse acontecido Acabou de ser molestado Tá Volte e ache o vermin Achar o vermin Tá, muito difícil achar ele hein Nossa, que difícil achar... Ah... Vou saltar uma pessoa também Atravessei a porta E aí, cara? Bolinha Ok, não tem como saltar Aqui ó Ou será que esse aqui foi quem eu saltei? Oh, ótimo! Tem alguém que está caminhando por aqui Eu... Eu... Ah... Ah... Não! Ok! Ok! Mandei um carinha longe, mano Tá, tem um cara aqui Não tem? Era para ter... Tem alguma coisa nesses caixas? Não, não tem Tem uma coisa que se acurou Não tem uma coisa que se acurou Não tem uma coisa que se acurou Não tem uma coisa que se acurrou Não tem uma coisa que se acurou Me acurou Ta... Ah, mano... Tá... Eu vou tentar Caramba... Tá... Vamos lá ver... Aqui estamos, vamos conversar com ele. É F-man, o flash que não traz nenhum crash, garantido. Não seja um p***, Rembrandt, apenas pegue aquele corpo morto em minhas mãos. O louco, bicho. Eu coloquei o chapéu até que me corre. F***, eu morri. Eu morri. Olha o seu boom da mole, faz alguma coisa para me ajudar, cara. F***. Ai, minha cabeça. F***, é isso que eu tinha que fazer? O que você quer? Tá, eu vou pegar a faca dele. Primeiro, nós temos que pegar o Kony, e depois precisamos de soldados para o que nós temos que fazer. Ah, por exemplo, só tem um comando. Tá, agora eu estou jogando com esse cara. É isso mesmo? É. Novo objetivo, vamos para o novo objetivo. Nossa, cara. Parece que o jogo está começando agora, hein. Caraca. Tá, chegamos. Vamos pegar. Vamos pegar. Que delícia. Deixa eu ver se a gente vai para cá. Não tem nada no cenário que a gente explorar. Vamos pegar uns pontos extra, sei lá. Opa, confundi. Confundi com o GTA. Espero que seja aqui. É. Era por aqui. Tem um minimapa ali embaixo, né. É melhor eu usar ele. Eu disse policiais. Eita, cuzão. Cara, o jogo está com bastante consciência, não é problema. Nem sei dizer para vocês se isso é um jogo sem box. Mas eu joguei muito pouco. Esse game só para ver se estava rodando... Direitinho. Não parece que nós podemos colocar. Ixi, vai ter que... Qual o meu cara disse? Salvar a bomba do outro cara. Você pode ter salido um pouco de silêncio. Pula. Ah, tá. Ei, tem um... Não pode ser muito rápido também. Tá. Ih, o cara tá... Deu dó. A época do game, meu. Nossa, que cuzão. Não. Tem como devolver para ele? Tá. Outro aqui de cima. O bom é que não tem aqueles dores gigantes, né. Isso é merda do game. Caramba, peraí. Acho que ele tá ficando velho nesse determinador. Ah, tá. X. Hum... Legal. Caramba, ele deve ter ficado atrás de nós. Vamos lá. Galera, só para consultar. No começo do vídeo provavelmente vai ter sido comentado isso, mas eu vou pular a grande parte das... Eu vou procurar a maior parte da... Abri. Só para ajudar. Eu vou roubar um pouquinho. Ô, viado. Sai. Galera. Só segue só, mano. Vamos lá. Ok, mano. O que você quer dizer. Olha o cara com belação. Mano, só tem porrada no jogo, mano. Puts. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Puxa. Puxa. Não. Todos. Nem. Não. Certo, mano. Não. Puxa. O que você quer dizer? Vê! Basta não derrota Não tem VOX É palavra que há Que diabos que os destruidores estão fazendo aqui? Deixando ele para o Miscone de novo. Eles estão ficando com a cabeça de cabeça. Ei, talvez nós melhoramos ver o nosso hangout. Vamos rolar. Vamos lá. Galera, pensa num game que tá difícil de comentar. Tem que tirar bastante das cutscenes. Tá, vamo lá. O jogo não começou de verdade ainda. Cova essa coisa, cara. Deixe o Birdle saber que ele não pode cair com nós. Olha que Power lindo aqui. Pulou. Tá. O bichão. Eita, caralho. Criança, não faça isso em casa, senão sua mãe vai xingar vocês. Foi agora? Foi. Um abaixo, Rembrandt. Agora vamos atingir o resto do seu turno. Sem problema. Fox me mandou a primeira vez. A nossa é só um W. Que legal. Briga, briga. E essa musiquinha, cara. E essa musiquinha, cara. Tá tendo um cara no chão corvadinho aí. Tô sem grana isso, mano. O que que é isso, cara? A roupa que eu morrer veio lá, lá. Peraí. Apareceu um triângulo pra alguma coisa. A roupa que eu morrer veio. O tapa, mano. Que bizarro. Tá. Tá, vamo lá. Eu já morrer aqui. Oi. Putz. Foi. Tá. Tem mais um... Ah, não. Que não é pro objetivo. Pula. Nossa, velho. δα Pokémon Meras. É isso, drogas Da rodada. É isso aí, moeste meu filho. Eu já morrer o meu peranjo. Ar respiratório. Vára't recogniz rol a�� mechanism. Já tá bagulho. Vára33 ao único da armada. Vára traduzir depois. Eu quero o que você tem, faça um pagamento. Nossa, cara. É legal que tem um objetivo secundário também. Toma. Ah, conseguiu. Agora eu vou para trás, peraí até que eu ir para trás. Acertei o carro. Caramba. Eu procuro para mais... Nossa, velho, que bizarro. Tem bastante área, eu já botei, cara. As áreas são muito curtas, mas tem bastante área. Caramba. Cara, que caos mano. Caramba, que bizarro. 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 É legal. Que bizarro. Caraca velho Nossa Nossa agora fudou Nossa deputadora ficou bem legal Ela seguiu a minha Ah vou colocar um carro na polícia aqui Ah deve dar um bônus pra gente Caraca Vamos de cacetete Tem pra cá hein Essa é muito difícil Ok Quase Essa é a primeira vez Essa foi exata hein Quase Foi O 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